Hoje é domingo 3 de setembro de 2017. Estou filmando a minha própria mãe batendo papo, conversando com uma das mulheres do barquitério. Uma das minhas agressoras, um dos meus agressores. Está ali a minha própria mãe batendo papo amigavelmente com uma das mulheres do barquitério em frente a florária que eles inauguraram. Meu nome é Veridenha da Maiceno Passos. Hoje é domingo 3 de setembro de 2017. Eu sofro tortura psicológica, ataque de bosta, ataque de lixo, xingos, ofensas de todos os tipos, intimidações, ameaças do barquitério do jornalheiro. E a minha mãe, hoje, domingo 3 de setembro de 2017, está ali batendo papo com uma das mulheres do barquitério. O meu nome é Veridenha da Maiceno Passos. A minha mãe, hoje, domingo 3 de setembro de 2017, está ali batendo papo com uma das mulheres do barquitério. Obrigado.